Oi gente, bora de progressiva e hoje eu trago a progressiva Organs Single Pass da Lepro Cosmeticos. Cosmetics na verdade, né? Essa é a textura da progressiva, ela é uma progressiva de passo único, tá? Então, minha cliente chega com o cabelo limpo, sem creme, sem gel e eu já posso aplicar o produto. Só preciso umedecer um pouco o cabelo e aplicar o produto. Esse produto é aplicado no cabelo úmido, tá? Isso faz com que a gente tenha mais rendimento, tá bom? Eu aplico mechinha por mechinha e essa progressiva, ela faz uma harmonização dos fios. Tem rendimento de 10 a 12 aplicações completas, reestruturação total de fibra capilar, sem cheiro, sem ardeiros olhos, efeito liso prolongado, aplicação em um único passo, tá? Para todos os tipos de cabelo, lisos perfeitos em curvatura de 1A aos crespo 4C, tá? Não dá escamações e oleosidade, isso é o que a marca promete, é a primeira vez que eu estou usando a progressiva, então eu resolvi gravar para vocês que é um cabelo bem crespo, tá? Ela contém o aloe vera, extrato de quiabo, óleo de rícino, proteína do trigo e o ácido lático, que é o ácido alisante, que é o responsável pelo efeito liso, tá? E ela tem efeito definitivo, o pH da progressiva é 2.0, tá bom? Pode fazer em cabelos loiros, mas tem que retirar 100% o produto na hora do enxágue, tá bom? Para não ter amarelamento e também usar a temperatura da prancha ideal para o cabelo loiro, na temperatura correta, tá? Ela não é compatível com bases relaxantes, tá? Como tio glicolato, sódio, guanidina e nem ene, tá bom? Só pode fazer a progressiva após 5 meses que você fez algum tipo dessas bases relaxantes antes, tá bom? Descoloração pode ser feita após 30 dias da aplicação da progressiva e coloração após 15 dias que você fez a progressiva, tá? Mas sempre finalizar após a coloração com uma máscara de pH baixo, tá bom? Ela é sem formol, como eu falei para vocês, tá? A marca traz essa proposta de aplicar no cabelo úmido, o que faz render mais produto, ter um cheirinho bem gostoso e agradável. Depois que eu terminar de aplicar, eu vou deixar uma pausa de uma hora nesse cabelo e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer depois dessa uma hora de pausa. Então, vocês não saiam daí, fica aqui comigo que vocês vão adorar essa dica que eu vou dar para vocês. Vocês nunca mais vão ter problema em fazer um cabelo crespo. A dica é top, continua aqui. Vocês estão vendo que ela é de fácil aplicação, né? Então, se a cliente chega, você umedece o cabelo que já está limpo e aplica a mechinha por mechinha, a progressiva, órgão single pass, tá bom? Tem um nome diferentão. A embalagem é muito linda. E na embalagem a gente tem o QR Code que você escaneia e te leva para o site para ter mais informação sobre a progressiva, tá? Depois de uma hora de pausa, gente, eu pego o meu secador e separo mechas por mechas e vou aquecer nesse ácido. Essa é a dica para você ter um liso definitivo. Separa e ó, e vai aquecendo. Eu não vou secar o produto no cabelo da minha cliente. Eu vou apenas aquecer esse ácido no jato quente do secador, mecha por mecha. E depois que eu fizer isso, aí sim eu vou com ela para o lavatório e vou enxaguar o cabelo dela em água morna, 100%. Vocês vão ver que eu não deixo resíduo, eu enxago tudinho. Eu já tinha ouvido falar desse tipo de técnica, mas não tinha testado ainda. E aí coloquei em prática e realmente eu vi que tem um resultado fantástico e que vale a pena sim, depois da pausa, a gente separar por mecha e aquecer esse cabelo um pouquinho, tá? Tomando sempre cuidado para não queimar a sua cliente, porque o jato quente com o produto, às vezes esquenta demais, pode machucar o couro cabeludo dela. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Então vocês podem ver que eu separo mechinha por mechinha e aqueço, vou separando, aí pego outra mecha, aqueço com o secador no ar quente, tá? Tem que ser no ar quente, não pode ser no morno e muito menos no frio, senão você não consegue ativar esse ácido para ele te dar uma potência maior de alisamento, tá? Essa dica foi passada pela própria marca, tá? Quando eu enviei o cabelo da cliente do antes, eu falei se elas teriam alguma dica para me dar para fazer um cabelo afro, um cabelo crespo e essa foi a dica que eles me deram e eu adorei, porque realmente eu senti diferença muito grande fazendo dessa forma, dessa forma de ativar o ácido com o calor do secador antes de enxaguar. Depois de uma hora, tá? De pausa que vocês deixarem, ou se for 40 minutos, se for um cabelo mais fino, né? Porque tem as diferenças de pausa aí, então a gente tem que analisar a estrutura de cabelo. Como no caso o meu cabelo é um cabelo crespo, eu deixei uma hora e depois aqueci as mechas, tá? Fui para o lavatório com ela, vocês podem reparar, que eu vou enxaguar 100% esse produto, eu não deixo resíduo de produto no cabelo dela, o que me deixa mais, mais satisfeita, que vocês vão ver com seus próprios olhos o resultado que vamos ter com esse trabalho que eu executei com essa progressiva, tá? Levei ela para a cadeira, depois de retirar 100% o produto, vou escovar o cabelo dela, tá? Vou escovar o cabelo dela, mecha por mecha, vou caprichar na escova, e já na escova a gente já tem uma baita diferença de estrutura de cabelo. Já mudou só de escovar o cabelo dela, mas lembrando que é a prancha que dá o alisamento, tá? Então tem que pranchar o cabelo, e não é porque escovou muito bem esse cabelo que também não precisa pranchar bem, tem que pranchar bem sim, tá? Mechas finas e caprichar nas pranchadas. A gente sabe que é difícil achar um produto que faz o enxague 100% num cabelo crespo e que consiga um alisamento de 100%. São pouquíssimas marcas que tem essa tecnologia, que tem esse poder de liso, né? E essa é uma das que eu conheci e que eu gostei bastante. E pra falar a verdade, gente, de todos os lisos que eu já consegui, eu acho que esse foi a progressiva que mais alisou um cabelo crespo, tá? Lembrando que eu fiz só esse cabelo por enquanto, mas peguei logo um cabelo crespo pra trazer o resultado pra vocês, e eu achei sim que alisou muito, 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 muito mesmo, tá? Gente, sempre fazer teste de mecha, tá? Sua cliente chegou de outro lugar, de outro salão, não faz cabelo com você, faça teste de mecha porque é a garantia sua de não ter risco de você deixar o cabelo elástico, de ter um corte químico, tá? Muitas clientes mentem pra nós, cabeleireiro, compra esses negócios de perfumaria, passa no cabelo, não sabe nem o que tá passando, elas passam. E quando elas vêm no salão, elas falam que nunca usou nada, que não faz tempo, que não faz nada no cabelo, e a gente sabe, as clientes omitem essas coisas pra nós. Isso sempre foi assim, imagina agora em meio à pandemia, né? Então, assim, faça teste de mecha, porque é uma garantia pra você, pra você não correr risco aí no futuro de ter um processo, tá bom? Então, trabalhe direitinho, tá? A marca pede e recomenda que se faça teste de mecha assim, tá bom? Não pode fazer em gestantes, tá? Já vou falar aqui pra vocês, nem gestante, nem lactante, não pode fazer essa progressiva. Na verdade, a marca diz que não é que não pode fazer. É que como a gestante, elas ficam mais sensíveis a possíveis alergias, então quem tem que autorizar é o médico. E nós sabemos que médico nenhum libera nenhum tipo de química pra mulher que tá gestante. Por esse fator que eu acabei de falar, de elas serem mais sensíveis. De repente, ela sempre fez, vai, uma cloração, nunca teve alergia. Aí vai e passa um tonalizante e tem reação. Por quê? Porque os hormônios mudam na gestação, né? Então, é o médico que autoriza se pode ou não, tá? Olha, caprichei na mecha, vocês viram aí? Dei a minha alma pranchando esse cabelo. Por quê? E eu tava morrendo de medo de quando eu molhasse esse cabelo, cachiasse todinho de novo. Vocês não fazem ideia do medo que eu fiquei. Mas, deu tudo certo, ó. Depois de pranchado, deixei o cabelo esfriar e levei ela pro lavatório pra eu fazer o enxague desse cabelo de 100%. Eu tratei esse cabelo, mas não vou mostrar pra vocês o tratamento, tá bom? Vamos focar só na alisamento, porque o vídeo já ficou um pouquinho longo. Então, eu enxaguei 100% esse cabelo, tirei todo o produto, tratei esse cabelo, tá? Fiz um bom tratamento nesse cabelo e vou levar ela pra cadeira e mostrar o resultado pra vocês. Olha só. Pirem nesse resultado no cabelo molhado. Não parece ser o mesmo cabelo. Se não fosse eu que fiz, eu ia duvidar. Porque ficou incrível. Liso. Mesmo molhado. Gente, olha isso. Dá raiz às pontas. 100% liso. Efeito de escova definitiva, tá? A marca diz que onde foi feito o alisamento, não volta a enrolar. Que vai crescendo só a raiz, tá? Então, é só retoque de raiz depois. Então, é uma escova progressiva semi-definitiva. Porque se a raiz cresce, nada é definitivo, né? Então, é semi-definitiva. Vou secar com vocês 100% pra vocês acompanharem esse resultado comigo. Peço desculpa pelo vídeo ter ficado longo. Mas, imagine só. Se em 13 minutos ficou meu vídeo editado, vocês imaginem quantas horas eu não fiquei nesse cabelo. Mas eu vou contar pra vocês, pra vocês saberem. Foram 6 horas de trabalho nesse cabelo. Porque gravando, eu acabo levando mais tempo pra fazer o cabelo. Então, assim, valoriza, amiga. Valoriza, amigo. Porque eu me dedico muito pra trazer conteúdo pra vocês. Produtos novos, diferentes, tá? Então, assim, foram 6 horas ali fazendo aquele cabelo e gravando pra trazer conteúdo pra vocês. Conteúdo bom, de qualidade. Porque eu sempre falo pra vocês, quando eu testo o produto e eu vejo que não dá certo, que é produto que vai dar B.O. Eu não faço resenha, eu não faço vídeo. Eu deixo de lado a empresa e vou partir pra outra empresa. Tô com vários produtos aqui pra vocês, pra trazer conteúdo pra vocês de várias marcas. Então, se inscreva no canal, se não é inscrito. Compartilha esse vídeo pra me ajudar, pro canal continuar crescendo. Porque aqui nós somos uma família. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Comenta aqui embaixo o que você achou desse cabelo, desse resultado. Assista o vídeo inteirinho, porque tem muita coisa valiosa pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Deixa o like pra me ajudar, porque o YouTube entende que você dando like pra mim, você gostou do meu vídeo. Claro, like positivo, né, gente? Não negativo. E comenta, comenta muito aqui embaixo o que vocês achou. Vamos interagir. Eu vou tirar as dúvidas de vocês. Se ainda ficar alguma dúvida, eu vou tirar dúvida de vocês. Sou de São Paulo, Zona Leste, Vila Curuçá, tá bom? Próximo a Itaquera, mais ou menos. E é isso, gente. Tô apaixonada por esse cabelo. A minha modelo ficou irradiante. Ela ficou apaixonada pelo cabelo dela. Ela falou que já várias vezes fez outras progressivas e nenhuma alisou o cabelo dela. Então, essa progressiva alisou de primeira. Ficou maravilhoso o cabelo dela. Me segue lá no Instagram, arroba Sheila Gimenez, minúscula e junto. Lá eu tô direto ali com vocês, respondendo a vocês no direct, postando foto, tô sempre interagindo ali nos stories com vocês. Então, lá é muito mais rápido o nosso contato. O YouTube demora um pouquinho pra liberar os comentários pra mim, mas quando eu libero, eu respondo vocês, tá bom? Tranquilo. Mas vão lá pro Instagram, me segue lá. O Instagram é muito importante porque é um complemento do nosso canal, tá bom? Porque lá é onde fica fotos, lá é onde eu tenho... Lá eu tô 24 horas, gente, praticamente, com vocês. Então, lá a gente tá sempre pertinho, tá bom? Olha esse resultado. Esse cabelo ficou maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra vocês receberem meus vídeos de primeira mão. Quando eu liberar o vídeo, já chega pra você a notificação. Você não perde nada, tá bom? Ficou perfeito. Ela tem bastante cabelo e ficou liso, liso, liso. Um beijo. Tchau, tchau, gente.